Hoje voltamos para mais uma aula e desta vez sobre a temática da Arqueologia Industrial. E teremos como convidada a professora doutora Leonor Medeiros. Já que vamos falar de indústrias, não devemos estar assim um bocadinho mais pofa-ruscas? A sério? Achas mesmo? Devíamos pintar a cara. Já, vou buscar ali um pincelinho. Então, começaremos esta semana com a pergunta, o que é a Revolução Industrial e a Arqueologia Industrial? Os conceitos estão de facto muito intimamente ligados, não é? E começo por definir a Arqueologia Industrial, que é a disciplina arqueológica que estuda a sociedade industrial, portanto a sociedade resultante do processo da Revolução Industrial, como vocês identificaram, e estudou através da sua cultura material, ou seja, os vestígios, os objetos, as estruturas, as paisagens, que sobreviveram até aos nossos dias. Portanto, essa é assim a definição base. E é uma disciplina que, usando as aproximações, as metodologias, as técnicas da arqueologia base, como conhecemos, as aplica a uma nova fase da história humana, não é? A fase em que a produção industrial toma uma escala revolucionária e vai afetar todas as vertentes da experiência humana. Portanto, vai desde os hábitos de consumo, portanto, diferentes e novos objetos, mais objetos, mas afeta também a arte, a literatura, as práticas sociais, de circulação, de práticas de lazer, etc. E altera muito a morfologia das nossas cidades e também a morfologia do campo, do padrão de ocupação e dos novos instrumentos que lá encontramos. E, portanto, a Arqueologia Industrial não é uma Arqueologia da indústria, portanto, não tratamos a industrialítica da pré-história, não é? Mas é uma Arqueologia da industrialização, portanto, deste processo que surge nestas sociedades ocidentais, portanto, começa nas sociedades ocidentais a partir do século XVIII e é fruto destas novas dinâmicas do comércio, da acumulação de capital, estas abundantes descobertas tecnológicas, portanto, o século XVIII é rico em tratados, em enciclopédias científicas e, portanto, há aqui um grande avanço, um grande avanço, novas descobertas que depois se vão remunerar em todos os campos da sociedade e também temos novas disponibilidades de produtos e recursos, não é? Portanto, nós estamos a estudar na Arqueologia Industrial o período que se segue à Arqueologia Moderna e, portanto, a Arqueologia Moderna não é traz-nos não só este fascínio das descobertas, mas a chegada de novos produtos, o milho, a batata, tantos outros, e isso muda os padrões do mundo ocidental, não é? E, portanto, também causa estas alterações que vemos nesta época. E, de facto, a industrialização vai dar-se, então, com a Revolução Industrial, ok? E dizer sempre que a Revolução Industrial não é uma revolução rápida, não é? Se aqui pudéssemos comparar com a Revolução dos Cravos, não é? É uma revolução lenta, é um processo lento, muito gradual, mais comparável a uma revolução neolítica, a introdução da agricultura, algo nesse sentido. E este processo, quando é iniciado, podemos, enfim, pensar a introdução de elementos como a utilização de vapor, portanto, uma nova maneira de utilização de vapor, temos o engenho de Newcomen, por exemplo, temos a criação de fornos que permitem o maior aproveitamento calorífico do pervão e, portanto, isso leva a que tudo o que seja a indústria térmica, a indústria de fusão, adquira, enfim, novas alturas, chamemos-lhe assim, e, portanto, temos uma melhor fusão de ferro e isso permite que possamos fazer carris de caminho de ferro, que possamos fazer vigas para suster edifícios, etc. Portanto, é um processo, assim, muito com base nestas descobertas, portanto, é uma revolução do carvão, do ferro e do vapor, e quando começa, de facto, o processo é imparável, não é? Portanto, isto está, assim, a desenvolver-se ao longo do século XVIII e ainda durante uma boa parte do século XIX. E dizer também, salientar muito também este processo mental, não é? Porque a imagem que começa a ser passada, não é? Por narrativas, por histórias, também as pessoas não vejam a máquina a vapor durante muitos anos, não é? Não é, enfim, um objeto, enfim, se calhar do dia-a-dia, que as pessoas vejam no dia-a-dia, não é? Mas começa a ocupar espaço nas fábricas e as pessoas começam a saber que existe uma máquina muito, muito poderosa, que não precisa de parar o dia todo, não precisa, enfim, não come a comida habitual, não é? Come carvão, mas, portanto, trabalha o dia todo, tem a força de imensos animais de carga, e, portanto, isto é um bocadinho assustador para o imaginário da época, as pessoas percebem que as coisas estão a mudar, e apesar de haver resistência ao início, portanto, haver este processo de destruição destas máquinas que vêm a romper com os hábitos mais rurais e mais domésticos, mais familiares que o precedem, as pessoas resistem, mas isto é, de facto, imparável no seu tempo. E é também um estímulo, não é? Portanto, isto também, as pessoas sentem que estão num período novo, portanto, isto também leva, enfim, a outras estratégias, vejamos assim. E, portanto, durante este primeiro, este arranque da Revolução Industrial, que estamos aqui a falar de várias décadas, enfim, portanto, há uma emoção. E depois vamos ver, já mais, finais do século XIX, esta questão do lado negro, não é? Portanto, a Revolução Industrial, a indústria já não é tão apelativa, não é? Já se começa a ver os efeitos da insalubridade, da concentração das pessoas nas cidades, a morte e invalidez que muitas destas novas atividades vão produzir, a ruptura dos padrões familiares e o que isso também significa, não é? Em termos de moral. E, portanto, e depois só voltamos a recuperar uma boa imagem da indústria, de facto, ali, com a chegada de uma... o que será uma indústria limpa, que é a eletricidade nos inícios do século XX, as reformas sociais do século XX. Portanto, pensarmos que todo este período industrial atravessa várias fases, não é? Portanto, tem vários momentos. E, portanto, são várias fases tecnológicas, fases culturais, artísticas, não é? Ao longo de todo este tempo. Mas também chega a um fim. Portanto, falando aqui um bocadinho do nosso período de estudo, a época industrial tem um fim anunciado já durante as grandes guerras mundiais. Portanto, a investigação militar traz toda uma série de novas tecnologias e essas tecnologias vêm, mais uma vez, revolucionar o mundo. A principal será, talvez, o computador e o chip, não é? Portanto, para a automatização das fábricas, agora também como as conhecemos. Mas também é uma nova visão do mundo que surge no pós-guerra, não é? Portanto, a sociedade das nações, etc. Portanto, a capacidade de destruição humana, tudo isto também muda o modo de pensar e o modo de estar no mundo. E, pronto, e pensemos também no pós-guerra, aquelas imagens clássicas que nos chegam, nomeadamente nos Estados Unidos, da quantidade de novos eletrodomésticos que aparecem no ambiente das casas. Portanto, a sociedade muda também. É um processo gradual, lá está, há diferentes expressões em diferentes pontos geográficos, não é? Portanto, nós falamos muito de arquilogia industrial e revolução industrial no mundo ocidental. Portanto, foi aqui que, de facto, começou esse processo e depois se expandiu para outros eixos do mundo, para outras áreas geográficas. Mas também dizem que, pronto, depois nos anos 70 e 80, está acontecendo este processo desde as grandes guerras. E nos anos 70 e 80, quando começam os processos dos movimentos civis, do movimento ambiental, há aqui uma grande alteração e, na verdade, isso toma fôlego e, portanto, a indústria, tal como a conheciam, já não fazia sentido na sociedade da altura, não é? Portanto, ela deixa de fazer sentido aqui. Na verdade, o que acontece é que ela é deslocalizada para fora do eixo ocidental, não é? Portanto, passa para outros países. E, portanto, nós aqui no mundo ocidental, se quer, passamos a focar-nos noutros tipos de produtos, as tecnologias de informação, não é? Portanto, passamos para outros eixos de produção, temos novas práticas, portanto, a sociedade dos serviços, não é? Portanto, esse desenvolvimento, portanto, são hábitos novos. E, portanto, e também os marcos da produção atual, se formos a ver, já não são as grandes fábricas, a roda hidráulica, não é? A operá-la, agora já é, se calhar, a fábrica da Tesla, não é? Portanto, já é a sede da Google, os lançamentos de foguetões comerciais para o espaço, são agora novas dinâmicas e pronto. E nós estamos muito em cima desta época para podermos fazer, de facto, aquela isenção histórica, não é? Que nos é pedida para podermos, de facto, analisar estes períodos. Mas dizer que, enfim, neste final do século XX, esta mudança que está a acontecer na sociedade, esta transição está a ser sentida. E, portanto, é assim que surge a arqueologia industrial. Portanto, é ali nos anos 60, no Reino Unido, que perante a perda de uma série de monumentos da indústria, as estações ferroviárias, portanto, as estações de transporte, mas também fábricas, os teatros, lá está essa tal parte do lazer, do operário, o trabalho, o lazer, os mercados para o abastecimento, etc. Tudo isso está a servir de uma ameaça, está a ser transformado, está a ser demolido. No caso da estação de Houston, no início dos anos 60, é o mais paradigmático. Portanto, e os cidadãos começam a unir-se, a manifestar-se que tem que ser registrado, tem que ser salvaguardado, tem que ser valorizado este património da indústria. E, pronto, começam estes movimentos, começam os inventários, portanto, é uma grande expressão. Começam as associações, mas começam os cursos de formação. Começamos a ser integrados na legislação nacional. E, pronto, chegamos agora aos dias de hoje, com uma disciplina em claro crescimento, portanto, temos muito que estudar, mas também estamos a lutar diariamente com esta perda rápida, não é? Portanto, há uma perda acelerada destes vestígios, fruto da renovação das nossas cidades, não é? E, portanto, parte do trabalho de um arqueólogo industrial, portanto, não é só esta questão de preservar e compreender e detalhar o conhecimento técnico, a história social das pessoas que aí viveram, e tem muito a ver com isto, não é? Portanto, com os saberes, com as histórias que estão imbuídas nestes sítios, imbuídas também nos objetos, e asseguramos que isso não se perca aí. Não é só se perca isso. E assim, damos por terminada a nossa aula de arqueologia. Queremos agradecer à nossa convidada pela sua disponibilidade e participação aqui no nosso projeto. Lembrem-se, visite o património, mas respeite-no acima de tudo. E não se esqueçam de fazer like no nosso vídeo, subscrever o nosso canal e ficar ligados para mais vídeos Arqueo Explorers.